Poste, balança! Maximilian dos Anjos voltava da casa da namorada. Ele disse que não estava em alta velocidade e que foi fechado por outro veículo. O carro ficou totalmente destruído. Mal dá pra perceber que modelo é esse carro olhando aqui pela frente. A frente do carro totalmente destruída porque ele bateu num poste. A gente vai ver logo aqui atrás o poste como ficou. A força da batida foi tão grande que destruiu a parte inferior do poste e por isso ele ficou tombado. Há risco de que ele caia sobre a pista e por isso a polícia militar de trânsito bloqueou uma das pistas aqui da avenida da Via Expressa aqui em Contagem, na altura de Contagem. O acidente aconteceu às seis e meia da manhã. Um motorista vinha na direção de Contagem para Betim e no meio do caminho ele disse que foi fechado por um veículo. E por isso perdeu o controle e bateu no poste. O problema é que o motorista é inabilitado. Um rapaz de 21 anos, inabilitado. E por isso vai ser conduzido a uma delegacia. Nesse caso aí o Código de Trânsito prevê que é considerado crime de trânsito. Ele gerou perigo de dano, ele provocou os danos no poste, no próprio veículo dele, que segundo ele é do cunhado dele. Então foram... o estrago que ele causou foi bem de grande proporção. O rapaz conta que tentou tirar carteira de motorista e não conseguiu. Mesmo assim dirigia, mas agora aprendeu a lição. Não pode andar sem carteira. Porque aí dá problema, né? Com a polícia e tudo. Vai andar nunca mais? É. Porque você... vão combinar que você teve muita sorte de não ter inclusive morrido no acidente desse, porque você viu a gravidade. Outra vida, né? O quê? Que eu tive. Quase que eu fui, né? É, Maximiliano, quase mesmo. Olha, você teve muita sorte, você tá em pé, agradeço a Deus, né?